Vem, 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 eu quero te amar Pra você eu vou lhe ensinar Vem, 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 vamos dois cantar E essa vida aproveitar Vem, 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 vem ver o sol brilhar Com você quero passear Vem, 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 eu vou lhe mostrar Que o mundo é feito para amar Olhe em volta com atenção Lá, aqui, em qualquer lugar Veja em todos um coração Que como nós só quer amar Vem, 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 eu quero te amar Pra você eu vou lhe ensinar Vem, 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 vamos dois cantar E essa vida aproveitar Vem, 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 vem ver o sol brilhar Com você quero passear Vem, 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 eu vou lhe mostrar Que o mundo é feito para amar De mãos tapas você e eu Com a lua vamos andar Para ver o que aconteceu Você verá todos vão cantar Vem, 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 eu quero te amar Pra você eu vou lhe ensinar Vem, 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 vamos dois cantar E essa vida aproveitar Vem, 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 vem ver o sol brilhar Com você quero passear Vem, 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 eu vou lhe mostrar Que o mundo é feito para amar Vem, 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 eu quero te amar Pra você eu vou lhe ensinar Vem, 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 vamos dois cantar E essa vida aproveitar